Olá, sou o Matheus Greger, engenheiro agrônomo, pesquisador sobre a pesquisa e estudante de pós-graduação pela Universidade Estadual de Maringá. No vídeo de hoje vamos falar um pouco sobre a seletividade de herbicidas na cultura do trigo. Estamos aqui em uma das nossas áreas experimentais, em parceria com a cooperativa C-Vale. Nessa área a gente tem a junção de vários ensaios com herbicidas auxínicos, herbicidas inibidoras da LS, inibidoras da PROTOX. Esses herbicidas foram aplicados de forma isolada ou em associações. Os resultados desses ensaios nos servem para saber qual o melhor manejo para se realizar na cultura do trigo. Então como podemos ver, temos herbicidas aqui que são menos seletivos para a cultura do trigo, enquanto outros herbicidas são mais seletivos. Então esses resultados nos ajudam a posicionar melhor os herbicidas dentro da cultura do trigo e assim poder manejar plantas daninhas, principalmente as resistentes como seria o caso do nabo e da buva. Se gostou desse conteúdo curta, compartilhe e se inscreva em nosso canal. Obrigado!